Clube Honda apresenta segurança no trânsito, faixa de pedestre e semáforo. Finalmente, hoje volta às aulas. Mal posso esperar para ver minhas amigas. Prontas, meninas? Sim, papai. Olá, galerinha. Eu sou o Zig, o super-herói do trânsito. E eu protejo as crianças, mostrando a forma mais segura de agir no trânsito. Afinal, todos queremos chegar na escola ou em casa bem. Papai, por que estamos indo até hoje? Levei o carro para realizar a revisão. Eu vou chegar primeiro. Estou sentindo uma situação de perigo. Ah não, Duda. Está na hora de eu agir, galera. Ei, quem é você? Olá, eu sou o Zig, o super-herói do trânsito. Meninas, vocês não podem sair correndo desse jeito para atravessar a rua. Vamos lá. Vou levar vocês em um lugar mágico, onde vamos aprender coisas importantes sobre o trânsito. Bem-vindas à Cidade Mirim. Aqui vocês vão aprender sobre a segurança no trânsito com a ajuda do guarda Haroldo. Olá, meninas. Duda, você se colocou em risco quando foi correndo para atravessar a rua. Mas eu ia atravessando a faixa de pedestre. Isso não é suficiente. Antes de atravessar, tem outras coisas que devemos prestar atenção. Quais coisas? Temos dois tipos de semáforos. Para veículos e para pedestres. Vocês sabem o que essas cores do semáforo significam? Eu sei. A cor vermelha é para parar e a verde é para seguir em frente. Isso mesmo, Nanda. Mas e amarela? Quando está amarelo, significa para reduzir a velocidade, pois o sinal já vai fechar. Vocês só podem atravessar a rua quando o semáforo de veículos estiver vermelho e o de pedestre estiver verde. E não se esqueçam, sempre na faixa de pedestre, prestando atenção na rua, olhando para os dois lados antes de atravessar e verificando se os veículos pararam. Distração e trânsito não combinam. E quando não tem semáforos nas ruas? Aí, os motoristas devem sempre respeitar as sinalizações e a placa de pare e os pedestres seguindo na faixa se não estiver vindo nenhum carro ou se o veículo estiver parado. Agora que já aprendemos, vamos voltar para a realidade e colocar em prática o que acabamos de aprender. Olha, pai, o sinal está vermelho, mas não podemos atravessar ainda. Isso mesmo, Duda. E quando ficar verde, temos que ver se não tem nenhum veículo vindo e se já está seguro para atravessar. Correto, Nanda. Com quem aprenderam tudo isso? Para quem estão acenando? Galerinha, hoje aprendemos sobre travessia na faixa de pedestre e semáforo. Vocês lembram o significado das cores do semáforo? Isso mesmo, verde é para seguir, amarelo é para a tensão e diminuir a velocidade e vermelho é para parar. Bom, nos vemos na próxima. Até mais! Tchau. Tchau.